Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Ópera dos Mortos de Altrando Ourado. Altrando Ourado, um dos grandes nomes aí da nossa literatura que faleceu mais ou menos recentemente, em 2012, e deixou pra nós aí uma vasta obra que eu particularmente estou começando a desbravar somente agora, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Bem, Altrando Ourado, além de escritor, foi também jornalista e advogado, e este aqui, que é considerado aí seu grande livro, né, sua grande obra-prima, foi publicado em 1967. Essa minha edição aqui é de 1990, mas existe uma edição novinha aí, que sai pela editora Roco, vocês estão vendo a capinha do livro aqui do lado, vou deixar o link lá embaixo, caso você se interesse. Eu peguei este livro aqui emprestado com a minha sogra, e ele tá, inclusive, autografado, não sei se dá pra vocês verem aí, mas é isso. Este livro aqui, na verdade, é o primeiro de uma trilogia, só que, veja bem, é uma trilogia a qual ele só deu continuidade nos anos 80. Então, repetindo, este livro aqui saiu em 67, e ele escreve o que seria uma continuação em 1985, né, um livro chamado Lucas Procópio. E depois, em 1992, ele escreve Um Cavalheiro de Antigamente. Esses dois livros, salvo engano, se passam antes do que acontece aqui em Ópera dos Mortos, e até onde eu sei, esses livros podem ser lidos separadamente, sem problema nenhum. Aliás, eu só soube desse detalhe, né, dessa trilogia, através do Lucas, do Diário de Leitura. Ele, inclusive, já tem um vídeo no canal dele que saiu essa semana, se não me engano, vou deixar o link lá embaixo. E ele também escreveu um post bacanérrimo sobre este livro no blog dele, todos os links na descrição, não deixem de visitar o Lucas. Mas, então, eu fiquei surpresa, né, com a coincidência de ter começado a ler esse livro, alguns dias depois de ter visto a postagem do Lucas, e fiquei, na verdade, muito feliz, porque enquanto eu li aqui os primeiros capítulos, eu ficava me perguntando, cara, como é possível que eu nunca tenha ouvido falar deste livro na minha vida? Então, quanto mais gente souber a respeito de Ópera dos Mortos, melhor, não é mesmo? Mas, então, vamos ao enredo do livro. Bem, este aqui é um daqueles livros que vão dar conta da história de uma família em decadência, né. Na verdade, neste primeiro livro aqui, a gente acompanha a ascensão e a queda de forma mais reduzida. A ascensão a gente vai ler rapidinho, tá aqui no preâmbulo desse livro, e a gente vai acompanhando a queda dessa família. Este aqui é o clã Honório Costa, de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. O patriarca dessa família é um rapaz chamado Lucas Procópio, que é um paulista, na verdade, que vai a Minas Gerais em busca de ouro. Ele até consegue ali uma certa fortuna, mas, enfim, já não se encontra mais ouro em lugar nenhum. Ele resolve criar raízes numa cidadezinha minúscula, né. Na verdade, ele vai acabar fundando aquele vilarejo, que depois vai se tornar uma cidadezinha, enfim. Ele constrói um casarão para sua família, e é importante ficar claro que esse Lucas Procópio era, na verdade, assim, a encarnação do Demo. Então, você tem ali uma figura poderosa e amarga, que acaba tomando conta daquele lugar na marra mesmo, né, com a força do chicote. Enfim, todos ali naquela região temiam esse rapaz. Após a sua morte, quem herda tudo aquilo é seu filho, o João Capistrano. Só que o João Capistrano é praticamente o oposto do pai. Então, assim, ele é uma figura que queria muito lidar com tudo aquilo de forma diferente, de forma mais amena, né. Ele é uma pessoa mais dócil e tudo mais. Mas, isso implica também em ser uma pessoa mais fraca. Então, seus empreendimentos não dão certo, ele não é levado a sério e ele acaba ficando cada vez mais recluso. Aqui na página 11, o narrador faz uma descrição desse rapaz. Ele diz o seguinte, ó. De onde veio, então, este modo de João Capistrano? Se perguntava às vezes. Era muito difícil ver o pai nele. Além da cara que guardava os traços, os lábios grossos, as sobrancelhas cerradas, cabeludas, João Capistrano deve ter enterrado o pai bem escondido no fundo da alma. Bem, ele se casa e resolve aumentar aquele casarão, que já era imenso, porém, era térreo. Então, ele resolve transformar aquele casarão em um sobrado, cheio de quartos que ele pretendia preencher com seus filhos. Só que aí nós temos um pequeno problema. A esposa de João Capistrano mal consegue completar as gestações, ou as crianças morrem pouquíssimo tempo depois do parto. Com exceção de Rosalina, que é o único bebê que vingou e, portanto, é, então, sua filha única. Quando a mãe morre, o pai, que fica desolado, resolve parar o relógio que ficava na sala, né? Aqueles relógios imponentes, né? Com cuco, aquela coisa... Enfim, ele para aquele relógio e, quando o pai falece, a Rosalina faz praticamente a mesma coisa. Ela arruma um outro relógio para a sala e também para aquele relógio, né? Deixa os dois ali, um do ladinho do outro. E Rosalina passa a viver sozinha naquele casarão, tendo como única companhia a criada que é muda. Então, você tem aí essa jovem muito bonita, né? Cuja beleza é admirada por todos, mas, ao mesmo tempo, é uma criatura temida, porque, afinal de contas, as pessoas se lembram muito bem do avô dela. Vivendo reclusa dentro desse casarão, onde o tempo parou, não é mesmo? Você tem aqueles dois relógios parados ali na sala e em silêncio, praticamente, né? Afinal de contas, sua única companhia é muda. E, bem, estabelecida a história, família, né? Dessa família e desse casarão como preâmbulo, a gente passa a acompanhar a história de Rosalina, que é ali, junto ao próprio casarão, a personagem principal dessa história. Só que o interessante aqui a respeito da Rosalina é que ela mesma não conta a sua história, né? Nós estamos observando Rosalina. E ela segue, então, essa vidinha enclausurada, praticamente, em silêncio, até a chegada de José Feliciano. Não, não é o cantor, mas, enfim. O José Feliciano é um faz-tudo que aparece ali naquele vilarejo em busca de emprego. Esse é um personagem que também vai ter a sua história desenvolvida, que nós vamos acompanhar o que aconteceu com o João Feliciano até o momento em que ele se vê ali no casarão em busca de emprego. E a gente vai acompanhando como a vida de Rosalina vai mudar com a chegada desse faz-tudo, que é um cara que não para quieto um minuto. Então, se ela que estava tão acostumada à mudeza, né, da criada, José Feliciano fala pelos cotovelos. É um personagem bastante interessante aqui nessa história. Na verdade, é ele quem acaba trazendo um pouco de vida para esse casarão. Então, o livro se desenrola a partir da chegada desse forasteiro. E eu não vou contar mais nada para vocês a respeito do enredo dessa história, mas basta dizer a vocês que este livro é uma tragédia. Uma das coisas que mais me chamou atenção aqui neste livro é a forma como o autor conduz a história. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só como é que ele começa esse livro. O primeiro capítulo se chama O Sobrado e a primeira frase do livro é a seguinte, o senhor querendo saber, primeiro veja. Ou seja, essa coisa de você achar que sabe alguma coisa porque você ouviu falar de alguém, não vale. Para saber é preciso ter visto com os próprios olhos. E você acompanha esse narrador descrevendo este casarão nesse primeiro capítulo, o casarão nos dias de hoje, como se nós estivéssemos com este narrador do outro lado da rua. Então, é a partir da descrição desse casarão decadente que o autor começa a nos contar essa história. A escrita deste livro muitas vezes me lembrou o estilo do José Saramago, né, só lembrando mais uma vez que este livro foi escrito em 1967, mas então. Sabe essa coisa de você ter diálogos em meio a parágrafos descritivos e sem pontuação? E ao ler este livrinho aqui, ó, O Meu Mestre Imaginário, que é na verdade uma coletânea de textos do autor sobre literatura e sobre filosofia. Então, aqui a gente descobre o apreço que o autor tem pela tragédia grega. Aqui vocês vão encontrar textos excelentes sobre as tragédias gregas, né, sobre Antígona. Ele vai falar de Homero também, então capítulo excelente sobre o labirinto, inclusive você aí que está lendo House of Leaves, né, talvez você queira ter este livrinho à mão aqui para ler um pouquinho sobre labirintos também. E em diversos desses textos aqui, que na verdade é uma coleção de apontamentos, é como se ele tivesse ali um caderno de anotações que ele tivesse publicado aqui nesse livrinho. Além disso, ele também fala aqui num determinado texto a respeito do romance polifônico do Bakhtin, não é mesmo? E o que ele cria aqui no Ópera dos Mortos é um romance polifônico que vai misturar também tragédia grega e ópera. Aqui você vai encontrar narradores que contam essa história como se fossem parte ali do coro de uma tragédia grega. E cada personagem se apresenta aqui neste livro como se fossem realmente personagens de tragédias ou de óperas. E como eu disse pra vocês, este livro aqui é bastante trágico mesmo. Aí neste outro livro que eu também trouxe pra indicar pra vocês, este aqui é o Uma Poética de Romance, ó, Matéria de Carpintaria, também do Autorando Ourado. Esse livro aqui é interessante pra caramba porque aqui o que o autor faz é analisar a própria obra. E sobre o Ópera dos Mortos, né, ele vai dizer o seguinte, olha só, a obra de arte literária é completa em si mesma, só assim e como um todo deve ser lida. A escrita como um todo, um labirinto visto de cima à distância, o risco, o traçado, a planta baixa do labirinto, inversão da ordem narrativa na escrita, montagem dos blocos, o escritor como diretor, aproximação e afastamento, imersão e surgimento. Ele levanta aqui também, ó, os três símbolos que ele colocou nessa obra aqui, que são eles então. As Vossorocas, que são ali erosões do solo mesmo. Você tem também o Sobrado Decadente e os Relógios. Sobre a personagem Rosalina, aqui no livro tem um momento bastante interessante em que o José Feliciano, né, o Faz Tudo, se dá conta de que ele enxerga, na verdade, duas Rosalinas, né, a diurna e a noturna, né, sendo as duas bastante diferentes. Aqui, sobre o próprio livro, o autor diz o seguinte, ó, a Rosalina noturna e a Rosalina diurna, mas não há dualismo. São muitas as Rosalinas. Se fossem só duas, tudo seria simples, não haveria mistério. Quem pode dizer que Rosalina é Lucas Procópio e João Capistrano? Embora possa parecer. O que acontece é o seguinte, como aquele casarão representa os dois personagens, né, os dois patriarcas dessa família, né, então você tem ali o avô da Rosalina, que construiu de forma bastante bruta a parte térrea da casa, depois você tem o pai da Rosalina, que construiu o sobrado, né, a parte de cima de um jeito mais bonito, mais cheio de rococós, e você tem a própria Rosalina, que é a última pessoa dessa família, né. Ela é a herdeira, né, que vive sozinha naquele casarão, então ela seria uma mistura das duas, né, enfim, dos dois andares da casa. Portanto, ela seria ali uma mistura dos dois personagens masculinos da história. Bem, ele diz aqui, né, o próprio autor diz aqui, quem pode dizer que Rosalina é Lucas Procópio é João Capistrano? Embora possa parecer. acontecer. Mas, para o final desse texto, ele responde a duas perguntas, né, a primeira pergunta é a seguinte, o sobrado, personagem principal da obra, foi totalmente fruto da sua imaginação ou houve um ponto de apoio, né? Ele vai dizer que ele estudou bastante arquitetura, principalmente arquitetura barroca, arquitetura barroca mineira, né, e ele diz o seguinte, ó, o sobrado é Lucas Procópio na parte de baixo, João Capistrano na parte de cima. A fusão das duas partes numa única pessoa é Rosalina, que no final se desdobra em muitas Rosalinas, desintegra-se. Quando você ler esse livro, você vai entender direitinho o que ele quis dizer aqui. E a segunda pergunta que ele responde é essa aqui, ó, quanto tempo durou o trabalho de criação de Ópera dos Mortos? E aí ele vai dizer, ó, não me lembro quanto tempo levei escrevendo. Acredito que mais de dois anos, sem contar os seis meses de germinação silenciosa, sem me sentar para escrever continuamente. E aí ele diz mais pro finalzinho, ó, pense-se no livro como tragédia, mais do que como romance, e se terá uma melhor leitura. Os Mortos de Rosalina e os Mortos de Antígona, os Mortos Vivos. Então é isso, né, a gente aceita aí o conselho do próprio autor do livro de enxergar esse livro como uma tragédia, na verdade. Dá um certo trabalhinho aqui entender quem são esses narradores, né, em diversos momentos ali nós vamos passar por narradores diferentes. Você tem diversas histórias sendo contadas dentro dessa história principal, aqui a história desse casarão, e é um livro bastante impressionante. Eu gostei muito de saber que Autran Dourado é um daqueles autores que falam abertamente da própria obra, né, dizem tintim por tintim como foi que eles criaram aí suas obras-primas, não é mesmo? A gente tem nesse mesmo grupo o Julio Cortázar, do Edgar Allan Poe, nós temos também o Borges e o nosso Autran Dourado. Pra vocês terem uma ideia, nesse textinho sobre a Ópera dos Mortos, ele coloca os esquemas que ele usou pra construir o próprio livro. É como se ele não tivesse problema nenhum de contar todos os segredos por trás, né, da feitura de um livro que deu muito certo. Acho isso ótimo, livrinho maravilhoso. Recomendo fortemente também pra vocês O Meu Mestre Imaginário. Leitura muito rápida, gente, um livrinho de cerca de 100 páginas aí que vocês vão ler e vão se deleitar. Só pra vocês terem uma ideia a respeito do autor, aqui na orelha é dito o seguinte, ó. O Meu Mestre Imaginário é o segundo livro teórico de Altran Dourado, o primeiro foi esse aqui, ó, Matéria de Carpintaria, e reúne 26 textos sobre literatura e filosofia. Os ensaios aqui contidos são atribuídos a Erasmo Rangel, ele tem aí um mestre imaginário, né, que é esse Erasmo Rangel, que era na verdade, né, um alter ego seu, talvez um heterônimo, bem. Sobre Erasmo Rangel se diz o seguinte, ó. Erasmo Rangel não dá a mínima para os formalismos e para o rigor acadêmico, pulando de assunto para assunto conforme lhe dá na telha. Vou abrir num textinho qualquer aqui só pra vocês terem uma ideia. Olha só como é que são formados os textos desse livro, né, são diversos parágrafos, em cada parágrafo diferente você tem um assunto diferente, mas no final vai fazer sentido e ele vai retomar o título que ele se propôs aqui a dar pro texto. Olha, livros excelentes, recomendo fortemente que você aí também conheça Altran Dourado e recomendo fortemente que você veja o vídeo e leia o texto do Lucas do Diário de Leitura. Lembre-se de que os links estão na descrição do vídeo. Me contem aí se vocês já leram algum outro livro do Altran Dourado que possam aí me recomendar. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos apoiadores do canal. Caso você queira se tornar um apoiador do TNT também, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. Eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.